3 mil usuários de drogas e moradores de rua estão vivendo aqui na capital. Pelo menos 90% deles não são de Goiás, vieram de outros estados, principalmente das regiões norte e nordeste do Brasil. Até então, era um problema que deixava a cidade suja, feia, era um problema social. Só que agora já se transformou num grave problema de segurança pública, inclusive, esse problema de segurança pública, inclusive resultando em assassinatos. Acompanhem comigo. Eu estou passando por um vale de uma dor que eu não conhecia. Uma dor, sim, que eu não sei explicar e eu não desejo para ninguém. Uma dor com sufoco, uma dor na alma. Quase dois meses após o assassinato do marido, essa mulher ainda enfrenta um medo e a revolta diante do crime praticado por um usuário de drogas em situação de rua. Ela e as duas filhas retomaram os trabalhos na fábrica de telas, que fica na Avenida Castelo Branco, no bairro de Campinas, em Goiânia. Cada canto da empresa lembra o homem honesto, trabalhador, dedicado à família e que gostava de viajar. Nesse vídeo e nas fotos, ele aparece curtindo férias no litoral. O dono da fábrica de telas, o empresário Ricardo Pereira da Mota, de 41 anos, foi assassinado à facada na noite do dia 29 de junho. Na parede da empresa, ainda está o suporte onde ficava a TV, que foi levada pelo criminoso. A viúva é funcionária pública na parte da manhã e, quando saía do trabalho, ajudava o marido na fábrica de telas. Ricardo vivia um momento especial. Estava construindo a Casa dos Sonhos e já tinha comprado as passagens para que a família pudesse passar o Natal desse ano em Portugal. Ele estava construindo a casa do sonho dele, desenho dele, projeto dele. Ele estava muito feliz. A gente tinha passagens compras para Portugal para visitar minha filha, para passar o Natal com ela. A gente estava sonhando com essa viagem e a gente estava na melhor fase da nossa vida. A filha mais velha de Ricardo morava em Portugal e retornou para a Goiânia por causa da morte do empresário. O marido e a filha dela já estavam em Goiânia por causa de um acidente na família. Ela conta que o assassinato do pai provocou uma reviravolta na vida de todos, inclusive dela, que teve que desistir do sonho de viver na Europa. Ele queria muito que eu viesse embora e eu falava que eu não ia vir embora. Ele falava, não, vem que eu vou montar uma loja para você. E eu falava, não, pai, eu não posso ir, eu tenho que tocar a minha vida agora, tenho que fazer pela Helena, que é a netinha. E ele, não, mas eu falei, vem. Eu falei, pai, ano que vem, no final do ano eu vou, mas eu vou só para viajar, para ver se é isso que eu queria. E ele falou assim, não, ou você vem para morar ou você não vem, ou você é 8 ou você é 80. E eu não sabia que ia acontecer isso, porque se eu soubesse eu não tinha ido embora. E você estava lá em Portugal quando foi avisada? Eu estava em Portugal quando eu fui avisada. Meu marido já tinha vindo antes, ele e minha filha, para ver o pai, que estava no hospital, em coma. E ele veio para cuidar do pai e viu meu pai morrendo nos braços dele. Responsável pelo policiamento de bairros da região central de Goiânia e Campinas, o comandante do 38º Batalhão da PM afirma que casos, como o do empresário Ricardo da Mata, tem como causa o aumento no número de usuários de drogas vivendo nas ruas da capital. Estima-se que 3 mil dependentes químicos estejam vivendo nas ruas de Goiânia. Foi para a rua, é pouco tempo para ele entrar para o mundo do crime, porque na rua, por mais que a gente dá muita coisa para eles, a população de certa forma dá, ele vai uma hora sentir fome, sentir frio, sentir sede. E para sanar esse tipo de situação fisiológica, vai acabar usando droga, vai usar o álcool. E quando não tiver mais condições de comprar, cometem os pequenos furtos. A polícia não pode obrigar os usuários de drogas a saírem das ruas. E quando são presos por pequenos furtos ou crimes praticados para sustentar o vício, eles ficam pouco tempo na cadeia. Foi o caso do homem que confessou ter matado o empresário Ricardo da Mata, a facada, no final de junho. O usuário de drogas, ele usava a tornozeleira eletrônica e tinha saído da cadeia dias antes de matar o empresário, no bairro de Campinas. Essas fotos mostram quando o criminoso foi preso três dias antes de matar o empresário. Ele foi pego por policiais militares com uma grande quantidade de fios e material de cobre, praticamente nos fundos da empresa de Ricardo da Mata. Esse policial já tinha prendido o homem várias vezes, inclusive no dia em que foi pego com a fiação furtada. Naquele dia realmente do fato que aconteceu, uma semana, uns três dias no máximo, eu tinha prendido ele para o furo de fio no setor Campinas. E já estava em liberdade? No setor desfuncional, já estava em liberdade. Acredito que saiu o primeiro que é a equipe. E já tinha outros antecedentes dali? Sim, já tinha vários outros antecedentes, entre eles o furto de veículo. O homem ficou apenas um dia na cadeia e foi solto pela justiça. No dia seguinte, ele entrou na fábrica de telas, pouco depois das 11 horas da noite, de segunda-feira, 26 de junho, quando a empresa já estava fechada. Ele ficou cerca de 40 minutos no local. A câmera de segurança, que fica nesse balcão, registrou toda a movimentação do suspeito, que estava com o boné preso ao cinto e armado com duas facas. Uma na cintura e outra na mão. O homem furtou a TV que estava na parede. Pegou cartões e cheques de clientes que estavam guardados nessa gaveta. Nessa imagem, dá para ver o criminoso enrolando a TV em um tecido. Em seguida, ele pegou a TV e fugiu. O ladrão entrou na fábrica de telas, através de um terreno baldio, nos fundos, onde dias antes tinha sido preso com a fiação furtada. Ele passou pela janela, que fica no piso superior, e desceu essa escada até chegar na recepção da empresa. O criminoso teria fugido pelo mesmo local que entrou. Um comparsa estaria do lado de fora, dando apoio para o criminoso. Só no dia seguinte, na terça-feira, quando abriu a loja, que Ricardo percebeu que a TV e os cheques tinham sido furtados. Ele registrou a ocorrência do furto na polícia, e, pelas imagens, reconheceu o ladrão como sendo um usuário de drogas que frequentava a região da Avenida Castelo Branco. A gente chegou na terça de manhã e aí viu que tinha sido arrombado, que tinha levado à TV. Qual foi a sensação quando viram as imagens? O empresário Ricardo da Mota foi esfaqueado e morto dois dias depois do ladrão entrar na loja dele e levar o aparelho de TV. A loja do Ricardo fica a pouco mais de uma quadra, ali na Avenida Castelo Branco, que é a agrovia. Dois dias depois, o Ricardo já tinha fechado a loja e estava indo embora, quando recebeu uma ligação informando de que o ladrão que tinha entrado na loja e levado o aparelho de TV estava escondido aqui nessa região, conhecida como uma boca de fumo, que fica entre a Avenida Castelo Branco e a Marginal Cascavel. Local, segundo as pessoas que vivem aqui, é muito perigoso, né? Inclusive, a gente está vendo aqui várias pessoas aqui, moradoras de rua, usuários de drogas que ficam nesse local. Depois que o empresário foi assassinado, o proprietário colocou essas cercas de arame, né? A gente vê arame farpado aqui em vários pontos, mas isso aqui estava tudo aberto. O Ricardo, então, veio no carro dele aqui para essa viela. O gerro dele era quem estava dirigindo o veículo. Além do Ricardo, do gerro, tinha um funcionário e também um vizinho que teria feito a ligação para ele. O Ricardo, então, pediu para que todos ficassem no carro, que ficou parado exatamente aqui nesse ponto. Então, ele caminhou até esse portão verde que fica aqui, porque ele reconheceu o homem que tinha entrado na loja dele aqui dentro. Não tinha esse cadeado, o homem estava aqui dentro. Quando ele foi conversar com esse homem, que seria o ladrão, o homem já desferiu um golpe de faca no pescoço dele. Sangrando, o Ricardo saiu aqui dessa área e veio para o veículo que estava parado aqui. Foi então que o gerro dele, que estava dirigindo o carro, tentou encontrar um hospital aqui na região. Estava indo na direção do cais de Campinas, Só que, infelizmente, ele morreu antes mesmo de receber socorro. Um vizinho que mora nos fundos da loja também foi ferido nas costas e no braço pelo homem que esfaqueou o empresário. O gerro de Ricardo, que dirigia o carro da empresa de telas, percorreu alguns quilômetros pelo bairro de Campinas, procurando uma unidade de saúde. Como se perdeu na região, o gerro do empresário não conseguiu encontrar um hospital a tempo. Parados pela polícia, o socorro foi chamado, mas quando chegou, o empresário já estava morto. O criminoso foi preso perto dali, com a roupa suja de sangue. Antes de fugir do imóvel abandonado, o criminoso rompeu a tornozeleira que usava. A TV, que tinha furtado dois dias antes na fábrica de telas, foi vendida por R$ 50,00 para um recetador. Muitas das vezes, a coisa que eles levam é uma bagatela, vamos dizer assim. Mas o prejuízo causado, por exemplo, muitas das vezes eles arrombam uma porta de aço, que eu acredito que vale de R$ 2 a R$ 5 mil, para furtar uma coisa insignificante. E normalmente, quando são pegos, muitos nem ficam presos. 90%, vamos dizer assim, que sai na mesma hora. Quando não sai, na audiência de custódia, às vezes você prender ele no sábado à noite, no máximo na segunda-feira, na audiência de custódia, eles já estão na rua aí, pronto para o crime de novo. O empresário Ricardo da Mata foi mais uma vítima fatal dos usuários de drogas. Um outro homicídio foi praticado nesse posto de combustíveis, abandonado no setor leste Vila Nova. Vítima e criminoso teriam brigado por causa de dívidas de drogas, e um matou o outro. Com passagens pela polícia, o suspeito de matar o colega foi preso quando se preparava para fugir de Goiânia. Um usuário de drogas da região de Campinas foi flagrado por câmeras de segurança usando uma ferramenta para entrar na loja de eletrônicos. Ele quebrou uma vitrine e pegou 13 celulares, fones de ouvidos e um notebook que estava no balcão. Um homem de 56 anos foi preso horas depois por policiais militares. Parte dos produtos furtados foi entregue para um casal que estava numa moto. O casal seria a receptadores. Os arrombamentos a comércios têm sido cada vez mais comuns no centro e na região de Campinas. O comandante do 38º Batalhão da PM diz que está fazendo parcerias com comerciantes e moradores desses bairros para tentar conter a onda de furtos. Esse morador de rua foi preso logo após um furto na região de Campinas. As imagens mostram que ao ver os policiais ele tentou esconder os objetos furtados embaixo de um carro. Foi levado para a delegacia mas ficou preso por pouco tempo. Esse outro era foragido da justiça e também foi preso na região de Campinas. Ele estava com drogas e balança para pesar a droga. Esse outro homem também era procurado pela justiça e foi preso nas ruas de Campinas. Todos os usuários de drogas da capital que vivem nas ruas estão sendo cadastrados durante as abordagens. Na maioria dos casos quando ocorrem crimes os policiais conseguem localizar os criminosos pelas características físicas e até informações sobre locais onde agiram. Cada pessoa que a gente aborda na rua que está em situação de rua vai saber de onde ele veio por que ele está na rua é vontade dele sair da rua é usuário de droga há quanto tempo está na rua de onde ele surgiu porque em determinado momento eu vou chegar nos órgãos e vou falar que está tudo aqui. A gente precisa tratar esse pessoal saber o que ele precisa para se tornar normalmente um cidadão. Hoje ele não é mais um cidadão ele está na margem. O cidadão tem todos os seus direitos de crise, ele não tem. De acordo com o levantamento feito pela polícia militar mais de 90% dos usuários de drogas que vivem nas ruas de Goiânia são das regiões norte e nordeste do Brasil. Enquanto não se encontra uma saída para convencer os usuários de drogas a saírem das ruas as famílias das vítimas continuam sofrendo com a dor e a saudade. É o caso da viúva do empresário Ricardo da Mata que luta para que o criminoso não seja solto mais uma vez pela justiça. Ricardo da Mata completaria 42 anos no dia 25 de agosto. O empresário trabalhou mais de 20 anos numa empresa de telas até que há 9 anos decidiu abrir a própria empresa. A viúva e o empresário conviveram por quase 30 anos. Foram 5 anos de namoro e 22 de casamento. O mundo caiu nas minhas costas até hoje eu não tenho esperança acabou todos os meus sonhos não tenho mais esperança nenhuma ele me faz muita falta. Vocês eram muito unidos. Muito muito unidos 27 anos juntos 22 anos de casado ele era a minha vida em Goiânia inteira tem o trabalhinho dele tem as mãozinhas dele andar em Goiânia é ver o tempo inteiro e eu quero que a justiça seja feita e que ele pague o que ele fez que esse bandido pague não é justo não é justo ter tirado meu pai da forma que ele foi tirado com o chamado teala entrei e depois o que ele fez 第一 departed que ele fez dele ele 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 nome nós